Já são cinco anos sem nenhuma notícia da Jéssica Lohane Borges, que na época do desaparecimento tinha apenas 16 anos. Não tem um dia sequer que Dona Belarmina não se lembre da adolescente. Ela é avó e também mãe de criação de Jéssica, que saiu da casa da idosa para morar com a mãe aos 14 anos. Uma menina estudiosa, uma menina muito direita, entendeu? Ela tinha um futuro pela frente, ela tinha plano pela frente, sabe? As coisas dela, ah, eu vou terminar meus estudos e vou fazer tal coisa assim, assim, né? Então ela pensava muito no futuro dela. Jéssica Lohane é a filha única de Sebastião. Mesmo depois de tanto tempo, ele não desistiu de procurar pela adolescente e cobra uma resposta das autoridades. Tem caso de pessoas aí, de meninos desaparecidos, que dois, três dias acham e ela, cinco anos, nada. A Jéssica Lohane foi vista pela última vez no dia 22 de julho de 2018. Segundo a família, ela estava na casa onde morava com a mãe e o padrasto, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. A mãe contou que deixou a filha arrumando os cabelos e saiu. Quando voltou, a adolescente já não estava mais lá. Não foi encontrada nenhuma imagem de câmeras de segurança, nenhum vizinho viu para onde Jéssica foi e nem se alguém teria entrado na casa. O celular da adolescente também não atendia nenhuma chamada e nem respondia a mensagens. A partir daí, começou uma grande interrogação. O que teria acontecido com Jéssica Lohane? Tem uma pista de onde ela poderia ter ido? Não, não tenho. Eu queria ela saber realmente o que aconteceu. Imagens de câmeras de segurança, nada foi encontrado? Nada. Até agora, nada. Vocês estão se perguntando como uma pessoa some assim, do nada? É, fica difícil saber, né? Isso que eu queria saber, que mistério foi esse para poder lhe desvendar, né? Porque não existe isso aí. Cinco anos sem nada? A família mora na mesma região em que Amélia Vitória, de 14 anos, foi encontrada morta depois de ficar dois dias desaparecida. O corpo da adolescente foi encontrado jogado no meio de uma rua no Parque Ayala, também em Aparecida de Goiânia. Não apareceu lugar nenhum, nem corpo, nem ela mesma, né? Pessoalmente, né? É difícil para a gente. É um grande mistério. Vocês confiam ainda na polícia? Vocês não desistiram? Confie, confie, eu tenho certeza que eles vão nos ajudar. A dor do desaparecimento é uma ferida que não fecha. A falta de notícias ainda mantém, no fundo do coração de quem ama, uma esperança. Eu fico pensando, será que está viva, será que está morta? É a resposta que a gente quer. Ou que ela esteja viva, ou que ela esteja morta. Eu quero que as autoridades olham mais direitinho esse caos aí para a gente.